Aquela questão, né? Ah, o fundo imobiliário só consegue crescer se fizer em missão. Isso é uma questão estrutural. Tem casos extremamente ruins de fundos que tinham remuneração por receita e que o fundo praticamente acabou. Então, assim, no final das contas, vale o DNA do gestor empregado no negócio. Quando você não constrói conhecimento, você fica à mercê de pessoas que vão te dar as diquinhas, os conselhos de almoço, o conselho ali no café e vai criar muita angústia em você, muita forma, talvez, não adequada de montar o seu portfólio. Então, construa o seu conhecimento, as suas premissas, os seus valores, o seu entendimento daquilo que é melhor ou pior para você. Não é uma competição de carteira, é uma competição entre eu mesmo. Mas uma coisa legal que você falou é, há alguns momentos atrás que dá para trazer nessa hora, é a questão também do círculo de competência mesmo das pessoas. Às vezes você fala, pô, eu invisto mais em ações ou mais em fundos imobiliários, mas não deixo de olhar o resto porque eu tenho mais capacidade, ou pelo menos acredito eu, que tenho mais capacidade de analisar tal ativo, tal segmento. Então, acho que isso é super justo também. Ninguém é obrigado a fazer uma carteira totalmente diversificada se você não acredita que você tenha, talvez, o conhecimento para fazer aquilo. É, o que eu vejo, às vezes, é algumas pessoas questionando estruturalmente o fundo imobiliário. Eu acho que isso, talvez, também seja algo que deveria ser melhor refletido, entendeu? Faz sentido. Afinal de contas, o fundo imobiliário foi criado por lei federal, um dos poucos produtos, historicamente falando, que foi criado por lei federal em 1993, com um arcabouço extremamente assertivo, extremamente sólido, tanto que está até hoje. Então, muitas vezes, acho que... Eu falei que o fundo imobiliário foi remodelado, reinventado em 2018 para cá, pela mudança do ponto de vista de gestores. Tiveram gestores que vieram ao mercado com essa ideia um pouco mais... Talvez não encontrando uma palavra melhor aqui, uma coisa mais gourmetizada, mais próxima do cotista. Isso despertou nos maiores também esse interesse. E hoje, as grandes prateleiras de gestoras independentes, elas começaram a perceber que o fundo imobiliário é um veículo interessante, se bem feito, se bem modelado. Então, querendo ou não, isso talvez traz algumas pessoas que criticam, mas com base em informações e pontos de partidas que, na minha visão, não são corretos. Não é igual aquela questão, o fundo imobiliário só consegue crescer se fizer emissão. Isso é uma questão estrutural. Então, se você fala, não, o fundo só cresce se for por emissão, tudo bem? Mas isso é até um assunto polêmico, se me permite. Sim, claro. A emissão, que é a chamada de capital, ela se feita respeitando o cotista, a patrimonial, com custos para fora do fundo. Tudo bem, é orgânico ali, é o crescimento orgânico. Só explica isso, o que significa essa questão de custos para fora do fundo. Legal. Imagina que você vai ter uma emissão, vamos para efeitos de cálculo, o patrimonial está 100 e eu faço uma emissão a 100. Tá. Mas aonde está o custo? Porque se o custo estiver para dentro, na verdade a emissão é a 97 mais os 3, dá 100. Então a emissão tem que ser feita a 103. Entendi, entendi. Por quê? Porque eu como cotista, se eu não quiser comprar aquela emissão, não tem problema. Que eu não vou ser penalizado nesse sentido. Exato, eu estou pagando, eu estou indiretamente pagando para aquele outro cotista. Então se você tiver, e aí entra a seleção natural, que eu sempre falo, para você investir na sua carteira que tem lá 10, 15 ações, qual que é o cardápio de ações que tem no Brasil disponível? Eu não acho justo isso, porque as pessoas pegam... Ah, sim, tem muito mais ação, né? Não, não, mas eu tenho... Talvez opções assim diferentes, eu poderia dizer, não sei se é essa palavra. Não, mas eu não quero dizer só isso. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho 500 fundos imobiliários, e a partir do momento que eu fico mais próximo de 15, 20, 25, eu estou fazendo uma seleção natural dentro daqueles 15, 20, 25. Se você tem 500 empresas, eu não sei, realmente eu não sei quantas empresas listadas tem no mercado, e você tem 10, 15 na carteira, você já está falando para o mercado que você prefere essa aqui. E você vai ter, num gradiente do verde para o vermelhinho, você vai ter várias ali. E às vezes as pessoas querem comparar o verdinho das ações, que são ações excelentes, e eu não estou discutindo isso, com todo o gradiente do fundo imobiliário. Não é justo. Entendi. Faz sentido. Aí você condena uma classe, vamos analisar os tops aqui, vamos ver, olha, esse gestor faz esse bom trabalho, etc. Historicamente tem isso, entendeu? Então você, eu sou uma pessoa de ações, que tem a minha carteira de ações, como você, que é a sua carteira de ações, tudo certinho, tudo ok. Aí você vai comparar a sua seleção, que é ótima, com a estrutura inteira de todos os fundos imobiliários, que carregam os bons, os ruins e os péssimos. Sim, faz sentido. Tem que comparar o bom com o bom, pelo menos. Se for comparar o IBOV ali com o IFIX. Agora, se você for comparar índice contra índice, o IFIX ganha do IBOV, do I... Assim, o IDIV é equivalente, mas das empresas imobiliárias e de vários tantos outros índices. E aí, como é que a gente fica, né? Entendeu? Então acho que é isso que talvez, esse destemperamento que talvez cria essa questão. Então, voltando à história da emissão, se eu tenho uma emissão que respeita patrimonial e traz mais ativos por portfólio, horas, vamos raciocinar todo mundo junto aqui comigo, sem querer impor nada a ninguém. Eu estou convidando vocês a raciocinarem. Se eu tenho 10, 15 imóveis no meu portfólio, faz uma emissão nova para trazer mais 5, respeitando o patrimonial, colocando o custo para fora. Eu estou viajando, nem vi isso acontecer. Fiquei 3 meses fora. Quando eu volto, falo, nossa, meu fundo agora tem 20 imóveis. O valor patrimonial foi preservado, tudo certinho. O rendimento por cota não foi diluído, é daqui, no mínimo, para cima. E eu criei... Olha o que eu vou falar, gente. Isso aqui é transformacional. Eu criei uma opcionalidade para o futuro. Bruno, isso é muito importante as pessoas entenderem. Um fundo que adiciona 10, 15 imóveis agora, numa condição de preço interessante, que não vai me diluir em nada, nem patrimonialmente, nem em rendimentos, e que me dá uma opcionalidade para daqui 5, 10 anos, ele vender com uma compressão de cap e me adicionar um rendimento por cota que eu contratei lá atrás, esse é o crescimento que o fundo imobiliário proporciona. Entendi. Ah, não, mas é bem diferente do que a... Como é que é? Brasil Seguridade, não sei mais o quê. Mas aí nós estamos comparando o laranja com o banana. Não quer dizer que é melhor ou pior. Você pode ter os dois, ou se você entender muito de seguros, de resseguros, etc., está tudo certo. Exato, concordo. Entendeu? Mas você que entende muito de seguros e resseguros, enfim, e critica que sem adicionar estas questões que na minha visão são estruturais e fundamentais, não me parece uma comparação adequada e que leva talvez as pessoas a acreditarem que o fundo imobiliário é ruim porque ele não cresce. Faz sentido. Não é. Não é que ele não cresce. Ele tem o jeito dele crescer. É uma dinâmica diferente. É uma dinâmica diferente. É isso que o pessoal tem que entender. É uma dinâmica diferente. Por outro lado, se você realmente acertar alguns excelentes aquisições em fundos imobiliários, tem ativos que você, dependendo do tempo, você pode vender pelo dobro e gerar uma mais-valia extraordinária. Aí nessas horas a comparação não aparece. Aí ela é... Entendeu? Porque eu falo que é uma comparação seletiva. Entendeu? Não é uma comparação seletiva. E jamais, jamais vocês vão me ver criticando uma excelente empresa bem administrada que tem um potencial de crescimento, tem uma política de dividendos boa. Tudo bem. Não tem problema. Mas se formos comparar, vamos comparar em equiparação de armas. Em equiparação de... Tem esse termo, inclusive. A gente tem que estar equiparado nos mesmos argumentos para que não fique uma comparação injusta. Você me permite... Sim, claro, claro. Quer continuar? Pode falar. É o que eu queria me permitir mais um ponto, que eu acho que é uma outra comparação que também não está equiparada, que é a equiparação da taxa do gestor, da administração, e que simplesmente as pessoas esquecem os bônus milionários que tem de cá, toda uma estrutura que tem que ser carregada, não só financeira, operacional, grande que tem nas ações e que não tem nos fundos imobiliários. Entendeu? Então, sim, tudo bem. Tem alguns fundos que, às vezes, fizeram uma emissão e talvez não fizeram um bom resultado. Então, o gestor ganhou mais e o cotista. Não, tudo bem. Mas, de novo, a gente não pode tratar isso como uma regra que aconteceu em tudo e a indústria inteira de fundos imobiliários é assim. Não. Da mesma forma que quantas empresas que receberam bônus milionários e que não conseguiram fazer a cotação subir, não conseguiram distribuir bons dividendos. Então, você percebe que, às vezes, essa comparação não é uma comparação equiparada. Eu pego o que há de bom aqui e transformo o de cá como algo que é simplesmente ignorado. As pessoas trazem informações equivocadas de que boa parte das remunerações dos fundos hoje é feita por valor de mercado, não é pelo patrimônio líquido. Então, se você tem uma perda, o gestor também vai perdendo com o time ali. Ele vai perdendo também remuneração pelo valor de mercado. Então, existe também um alinhamento. Talvez que não é o melhor de todos os alinhamentos, mas existe. Ah, não, Baroni, deveria ser por receita. Na minha visão, isso é um pensamento da pessoa que veste no imóvel direto, que está lá na imobiliária, em que, enquanto não alugar, ele não recebe. Intuitivamente, você pode entender que o imobiliário seria o melhor modelo, mas geraria um incentivo perverso. Qual é o incentivo perverso, Bernardo? De eu provocar uma receita exagerada para sugar o máximo que eu tiver aqui do caldo da laranja para que depois o meu portfólio fique mais frágil, porque eu quero impulsionar a minha receita. Então, todos os modelos vão ter incentivos se mal empregados podem ser ruins. Então, por isso que eu falo que a seleção natural, da mesma forma que você faz nas suas empresas, você investe em todas as elétricas, em todos os bancos, não. Da mesma forma que você tem uma seleção natural nas ações, você também tem uma seleção natural em fundos imobiliários. A diferença é o tempo. Fundos imobiliários, a gente começou uma seleção natural, os fundos imobiliários se reinventaram em 2018, a gente começou uma seleção natural há três, quatro anos atrás, estamos com um juro de dois dígitos, e aí você está querendo colocar na mesa agora uma coisa que existe um banco do Brasil desde 1800, sei lá quando, entendeu? É verdade. Não, é, mas no final do dia o resumo é não bata em todo mundo, bata naqueles que merecem levar a batida. A minha visão hoje é que o investidor, em geral, ele nem deveria canalizar energia em bater, fica próximo daqueles que estão fazendo o melhor trabalho, e o ostracismo é talvez o melhor remédio, ou seja, aquele gestor que, se o fundo imobiliário, raciocina comigo, se o fundo imobiliário, ele precisa crescer através de novas emissões, a partir do momento que aquelas cotações caem, que você dificulta a emissão, ou que o gestor não conseguiu fazer um bom trabalho, você já vai fazendo uma seleção natural, não precisa fazer nada além disso, já naturalmente vai se resolver. Faz sentido. E os maiores fundos acabam se tornando naturalmente melhor, né? Você vai criando uma Champions League natural. E aí, com o mercado muito novo, a gente ainda está formando aqui os principais, a gente ainda está vendo quem está indo bem, quem está indo mal. É isso. E aí, nesse sentido, você acabou comentando, né? Comparando empresa com fundo imobiliário, parece que você tem uma preferência mais clara ali sobre a gestão ativa, né? Ah, não tenho dúvida. A gestão ativa, para mim, é uma ferramenta indispensável. E aí, nesse sentido, você acredita que gere valor realmente? E quando a gente fala ali, você acabou comentando, né? Em empresa, naturalmente, tem gestão ativa, por isso a gente tem o pagamento de... Bônus, salário. De bônus, salário, que é talvez o equivalente à taxa de gestão, taxa de administração talvez nem tanto, né? Mas a taxa de gestão ali... Olhando para a taxa de gestão, a gente tem a diferença, né? Para ação, às vezes a gente olha depende da empresa, né? Mas às vezes olha para a performance da ação, às vezes performance operacional, já teve vários casos ali de manipulação de performance financeira, né? Para fundo imobiliário, acho que é um pouco mais complicado fazer isso, né? Até melhor para quem está inicialmente ali, sabendo que talvez a contabilidade é um pouco mais confiável, né? Vamos dizer assim. E o que eu queria entender é, na sua visão, o modelo ali de pagamento para o gestor, o que você acha que alinha mais o que o gestor deveria fazer para entregar um resultado para o cotista com o que ele deveria receber em troca disso? Perfeito. É igual eu estou falando. Existem modelos pelo patrimônio líquido, pelo valor de mercado, e alguns fundos têm pelo modelo de receita. Eu não vou citar por uma questão aqui, a gente está passando o nosso bate-papo todo aqui, não citamos um tico, eu acho que quando vai um bate-papo por esse caminho é porque ele está saudável, né? Porque a gente não está discutindo caso, a gente está discutindo o setor. Mas se quiser citar também não tem problema, mas só para dizer o seguinte, tem casos extremamente ruins de fundos que tinham remuneração por receita e que o fundo praticamente acabou. Então, assim, no final das contas, vale o DNA do gestor empregado no negócio. E o que eu posso te dizer, eu não posso garantir que isso vai acontecer sempre, mas o que eu posso te dizer com um grau elevadíssimo de segurança é de que boa parte dos fundos que estão conseguindo fazer um trabalho bem feito, que estão conseguindo crescer com qualidade, organicamente, tudo certinho, eles têm uma despesa contra a receita na faixa de 8% a 12%, que é um bom número no final das contas. Então, naturalmente, criou essa equiparação. Então, ainda que você tenha uma vacância aqui e outra ali, ainda que você tenha uma dificuldade aqui e outra ali, hoje os fundos têm essa equiparação. Alguns fundos um pouco mais sofisticados podem chegar entre 12% e 15%, porque eles precisam realmente de uma estrutura mais densa ali para controles, mas essa é a média, que é a média do mundo imobiliário. Então, no final das contas, as coisas se resolveram. A questão é que, quando você vai analisar um balanço de uma companhia, alguns desses números não são tão importantes. Agora, eu vou te dizer o que realmente acontece na prática, porque eu disse que é teórico, agora na prática, é que o cotista faz assim, o gestor comprou 10 prédios, estou dando um exemplo. Aí, teve um problema lá num prédio, alguma coisa, se tudo a renda caiu 3 centavos. Aí, ele já vai logo e se manifesta no fórum, no grupo de WhatsApp, no comentário do meu vídeo, lá dizendo assim, ah, mas o dinheiro do gestor está garantido, pode ficar tranquilo. Isso, na verdade, é uma forma que ele encontrou de exteriorizar a visão dele, e a gente respeita, com muita educação a gente respeita, mas talvez falta a ele entender um pouco melhor de como é que é a cozinha de uma gestão de um fundo imobiliário. E que talvez esse ativo, que está dando problema agora, é o que ele vai ter mais necessidade de empenho para se resolver. Vai ter que fazer uma reforma, você vai ter que mobilizar a equipe, você vai ter que, talvez, fazer um retrofit, você vai ter que buscar parcerias comerciais para reposicionar aquele prédio, para alocar aquele prédio, e nessas horas você vai estar mais despendendo. Então, o que, na verdade, esse cotista expressa na dor dele, não é efetivamente aquilo que acontece na vida real. Da mesma forma que eu virar para você e falar assim, olha, nós estamos com um problema aqui na minha empresa, e eu descobri que o Bernardo, o senhor do RH, que o Bernardo é o melhor CEO que deveria trabalhar aqui para mim. Então, eu queria te pedir, senhor Luiz, para aprovar a contratação dele, porque ele vai ganhar zero reais de salário durante muito tempo, e aí depois a gente vê como é que começa a pagar ele. Na hora que eu estou mais precisando, que eu vou precisar trazer mais talentos e mais coisas, é o zero salário da pessoa. Isso na vida real acontece? Não. Não, mas eu posso virar para ele e falar o seguinte, olha, você vai ganhar um salário tal e você vai ter ali um worn out, alguma coisa que vai te dar uma saída. Então, de tudo que eu pensei, o melhor modelo seria um modelo de uma espécie de um bônus também, que algumas pessoas chamam de taxa de performance, mas eu acho que a taxa de performance criou-se um entendimento, uma conotação ruim. Então, se eu tivesse a possibilidade de mudar, eu diria que o melhor modelo seria, olha, está certo, o seu salário está aqui, o que é a taxa de gestão, mas se você adicionar uma mais-valia, você vai ter um worn out, um rendimento superior, que é a taxa de performance. Mas que talvez essa taxa de performance precisaria ser remodelada. A taxa de performance, ela deveria ter um carimbo de sucesso. Então, você associaria essa performance em função de alguma coisa que o gestor se propõe a fazer. Quem sabe no futuro a gente chegar lá? Talvez eu estou aqui sonhando alto, mas quem sabe no futuro a gente chegar lá? De você associar por projeto. Então, você tem um problema específico, então você adiciona o seguinte, olha, a minha remuneração vai ter um certo desconto aqui, então eu estou ganhando 100 mil por mês de taxa de administração. Eu vou baixar ela para 90 mil, mas se eu resolver esse problema, você não só vai me pagar os 10 mil a mais, mas vai me dar um prêmio de sucesso para esse ativo, para essas condições. Quem sabe? Estou sonhando alto aqui, mas quem sabe? Todo mundo fica feliz. Porque eu acho, por isso que eu estou falando, é tentar encontrar uma certa versatilidade para se, talvez, tirar esses ruídos. Por isso que toda vez quando eu ouço uma dor de alguém, às vezes a pessoa na dor, ela se expressa um pouquinho mal. Desculpa que é mania de professor. Não, faz sentido. É a mesma coisa do médico, a mesma coisa do médico, quando você chega lá e fala, onde está doendo? Às vezes você tem dificuldade de expressar, onde está doendo, né? Criança, então, o pediatra tem que se virar ali, né? Porque não é bem aquela dor que, né? A pessoa, mas quando abaixa, dói? Não, começa aquela confusão toda e o médico tem que, na habilidade dele, pegando essas dores, tentar fazer um diagnóstico. Então, o meu papel é ouvir todas essas dores e não me levar isso para o lado pessoal e ouvindo essas dores, tentar construir essas soluções. Só que essas soluções, no momento que está o mercado agora, elas são impossíveis. Eu falo que todas as soluções de fundos imobiliários que eu já vi até hoje, elas só são construídas num momento de mercado de alta, porque aí você consegue realmente tratar dessas dores e aí você consegue aplicar a solução. Agora, tudo que você propõe, que tem que aprovar em assembleia, ninguém quer. Vai falar de custo agora, mas logo agora que você quer falar de custo. Então, assim, a minha experiência diz que nessas horas não adianta você querer. Vamos pintar o prédio de ouro. Não, não vou mexer com isso agora não, o dinheiro está... Aí quando o mercado está mais alto, aí você consegue aprovar isso com mais facilidade, você consegue... Mais jogo de cintura, assim, né? Exato. O bom gestor é como se fosse um profissional de TI ali, né? Você esquece até que existe e aí quando dá algum problema, você lembra, nossa, verdade, ele está aqui. É isso. Ele está aqui. E aí eu pago o bilho para isso, para não dar problema. Exatamente. Só queria fazer uma pergunta aqui, mudar um pouquinho, talvez, o assunto que a gente falou muito aqui de... Mudar o braço da viola. É, a gente falou muito aqui de dividir. Mudar o braço da viola. A gente sabe que o pessoal que investe hoje em fundo imobiliário é muito sensível à dividendo, né? Que é uma das coisas que mais atrai hoje em dia. E a questão principalmente da isenção, né? Que a gente tem aí. E recentemente passou aí a reforma tributária. Eu sei que vocês... Você foi muito até vocal, eu acompanho você, você foi sendo muito vocal com relação a isso. E que, no final das contas, os fundos imobiliários continuam isentos, né? Os FIIs e os FIAGs continuam isentos. Mas a pergunta que acho que pairam no ar é até quando, né? Até quando esse fantasminha será que não vai voltar a assombrar a gente? Até para complementar, se isso é realmente tão negativo assim, né? Porque tradicionalmente, basicamente, todo investimento no Brasil se paga imposto, né? A gente esquece de levar isso daí para outro caminho ali. Isso daria quase que um outro podcast, mas eu vou, em síntese, responder da seguinte forma. Primeiro, esse assunto foi revisitado por governos diferentes. E por prismas diferentes. E a gente conseguiu mostrar para o Congresso, para a população, para a sociedade toda que o fundo imobiliário, assim como o FIAGRO, FIINFRA, FIP, são veículos incentivados porque realmente ele preenche uma lacuna que os governos não dão conta. Não estou falando ou governo A ou B, os governos não dão conta, né? Mais do que isso, ele é um produto previdenciário, ele é um produto que, ele é feito como instrumento de poupança para as pessoas. Ainda que você fique chateado com o movimento aqui, outra ali, com o fundo A ou B, mas ele é um instrumento de poupança, tá? Um instrumento previdenciário de poupança, ou seja, ele preenche tanto na origem, ele drena, né? Acho que é... Não, drena não. Não sei qual a palavra. Ele irriga. Ele irriga dinheiro. Ele irriga dinheiro Brasil afora, porque quando você faz um CRI de um loteamento no Maranhão, você está irrigando dinheiro para lá. Quando você financia uma obra de um galpão logístico no Pernambuco, você está trazendo, de alguma forma, gerando emprego e trazendo poupança para o brasileiro e gerando emprego lá. Então, acho que as pessoas entendem isso melhor. Então, eu particularmente acho que vai ter uma... Sempre muita resistência, seja lá quem for, tentar ficar enfrentando esse assunto. Mas principalmente o que você falou, desculpe, que é aquela questão de quem investe hoje ainda é uma... O que você falou, a mediana é 3, 2... Não são grandes investidores para a questão de fugir de... Perfeito! De... 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 Elisão fiscal, né? Então, isso aí eu acho que está bem claro. Isso agora o governo já entendeu bem o que é o fundo exclusivo que estava sendo feito para a elisão fiscal. Acho que isso ficou bem claro. Então, acho que a gente conseguiu se comunicar muito bem. Tá bom? Mas, Barone, não, eu sou daqueles que quero pensar no pior cenário possível. Eu quero traçar o pior... Qual seria o pior cenário possível? Se você taxa um fundo imobiliário, você concorda comigo que ele está taxando a renda? Sim ou não? Mas o que é composto um fundo imobiliário? De valor patrimonial que gera uma renda? Sim ou não? Sim. Então, o que vai acontecer no mercado? Raciocina. Se eu tenho um fundo que já hoje já está talvez com 10% de desconto patrimonial, você vai lá e tributa, ele cai mais 20%. O que é que o gestor vai ser quase que obrigado a fazer? E eu vou ser vocal muito nisso. Liquido o fundo me devolve o dinheiro que é o patrimonial. E às vezes ainda vai ter um risco de você ter um risco positivo de conseguir vender até acima de patrimonial porque o valor patrimonial às vezes ele está subprecificado porque ele é feito por uma taxa de desconto que às vezes a taxa de desconto está alta como está agora. Tem muito fundo com valor patrimonial que está subprecificado. No mundo real, na economia real, não está esse preço. Mas como eu tenho que fazer um modelo de precificação usando uma planilha lá, eu tenho que chegar no valor. Então, esse seria o cenário pior possível. Não acredito que ele vai acontecer. E o que vai acontecer com a arrecadação do governo? Acabar. Então, na verdade, seria nada mais do que... É, um mercado grande ali, vários bilhões, que deixa de existir. Vai dar um tiro no próprio preço, nas contas. É isso. Se arrecada naquele dia... Olha as transações imobiliárias que aconteceram agora. Quanto você acha que de TBI foi pago para os municípios? nas regiões ali. Então, quando você explica isso, do lado de lá que você tem um corpo mais técnico, ainda que político, ainda que político, mas mais técnico, então, quando você conversa com uma secretaria da fazenda, quando você conversa com assessores e que tem uma certa tecnicidade, da mesma forma que nós estamos conversando aqui, você percebe que não é um lobby, é uma lógica. Não é um lobby público, é uma lógica. É uma lógica, entendeu? Então, agora, se o governo tivesse dezenas de instrumentos previdenciários super sólidos, dezenas de formas de levar dinheiro do Brasil afora e conseguir se financiar um empreendedor lá que está fazendo um galpão logístico lá no... Swap, mas não tem. Então, é o capital meu, seu, dele, todo mundo. O seu ainda não, porque você não investe em fundo. Mas é isso. Exatamente isso, eu concordo 100%. Baroni, você quer falar alguma última mensagem por conta do nosso tempo aqui para o pessoal, se faltou alguma coisa que você gostaria de comentar ou mandar uma mensagem de, às vezes, até motivação para quem investe em fundos imobiliários ou para quem não investe e está pensando em investir depois desse papo aqui pode ter clareado, enfim, bastante. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês, sempre muito gentis, muito educados em fazer, mesmo que perguntas complexas, mas feitas com muita educação, com muito respeito. Então, obrigado por esse momento. agradecer a todos vocês que estão aqui nesse bate-papo de hoje e para o pessoal que nos acompanha, eu aprendi uma coisa que eu acho assim, que a gente nunca pode esquecer, que a melhor orientação que você tem aqui, eu estou na câmera certa, estou na câmera certa, na dois aqui, a melhor orientação que vocês podem ter é educacional, porque quando você constrói educação, por exemplo, o Bruno tem tanto conhecimento em ações, quer dizer, tenho mais do que em fundos imobiliários, mas tem tanto conhecimento em ações que eu nem tenho a pretensão de te fazer o parar de investir. Exatamente, porque você tem um conhecimento consolidado, essa é a maior virtude dos investidores, quando você não constrói conhecimento, você fica à mercê de pessoas que vão te dar as diquinhas, os conselhos de almoço, o conselho ali no café e vai criar muita angústia em você, muita forma, talvez não adequada de montar o seu portfólio. Então, construa o seu conhecimento, as suas premissas, os seus valores, o seu entendimento daquilo que é melhor ou pior para você, não é uma competição de carteira, eu não vou desligar a câmera aqui agora e vou chegar aqui para o Bruno e falar assim, Bruno, olha aqui a minha carteira de fundo imobiliário, quanto que rendeu, deixa eu ver, não existe isso na vida real, porque não é uma competição entre eu contra o Bruno, contra o Luiz, contra o Bernardo, é uma competição entre eu mesmo, é eu me manter firme na minha estratégia. Então, esse é um conselho final, de novo, agradeço a Denise, a turma toda que fez com que esse podcast acontecesse e até a próxima atualização da Vimeira. e aí Legenda por Sônia Ruberti